Olá, eu sou a Ana Rita. A minha equipe é constituída por três elementos, eu, a Diana e a Rita. Frequentamos o décimo ano de desenvolvimento de ciências e tecnologias na escola básica e secundária de faduras. A nossa aplicação chama-se SEMIOREL, pretende ajudar a audiência à distância através de um smartphone e de uma pulseira. A pulseira estará ligada à nossa app, onde o tutor, familiar do idoso ou outra pessoa, poderá monitorizar o idoso ao nível da sua localização e do seu estado de saúde. Esta aplicação terá nas definições dois modos de utilizador, o idoso e o tutor. O modo tutor terá acesso a todas as funcionalidades que a app disponibiliza. O modo idoso terá acesso a quatro funções, amigo virtual, jogos, contactos e chamada de emergência. Tendo as outras funcionalidades bloqueadas. Espero que gostem. Até breve.